Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Calma Porra, o canal que menos cresce no Brasil. Então já vai se inscrevendo aqui para ajudar o amigo, assim eu paro de falar isso. O que eu posso fazer? Ninguém se inscreve no canal, então se inscreva aqui no botãozinho vermelho, é muito fácil. O tema de hoje é importantíssimo, afinal de contas, será que o Twitter vai acabar ou não? Não é clickbait, o negócio tá muito sério, é importante. Gente, vou mostrar aqui para vocês, não é brincadeira, o Twitter pode acabar. E não é acabar no Brasil não, é acabar no mundo, de uma hora para outra, do dia para a noite. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, o Twitter já acabou, é isso que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de tudo isso, me digam nos comentários, você acha que o Twitter vai acabar ou não? Eu vou mostrar aqui para vocês, não é brincadeira, deem uma olhada, mas que diz que a Apple ameaçou tirar o app do Twitter da loja virtual. Volta para cá. Então de repente acabaria. Simplesmente você abriria lá o seu telefone e não ia ter mais. Não ia ter o app, acabou. Não é questão de você querer usar ou não. Tem um puta trabalho já da mídia e de alguns grupos para destruir o Twitter. Mas isso aqui seria um negócio bizarro. Acabaria o Twitter, sairia. Sairia da Apple, sairia do Android, aí acabou. Eu sei que você pode estar pensando, porra, Charlão, mas se o Twitter sair do iPhone e do Android, o Elon Musk vai lançar o celular dele e aí eu compro o celular da Tesla. Cara, você está suando aí, meu irmão, para pagar um Xiaomi em 36 meses? Como é que você vai comprar um celular da Tesla, porra? Quanto vai custar isso, cara? Pagando aí um Xiaomi, só serve para tirar foto da lua? Vai custar comprar um Tesla? Nem eu vou comprar um Tesla, cara. Vai ser o preço de um carro, de uma moto, um celular da Tesla. Então isso aqui é seríssimo. Tirar da Apple Store e do Android acabaria. Simplesmente acabaria. E não é só isso, não. Tem um puta trabalho da mídia que, ó, Twitter fecha escritórios em Bruxelas e gera temores de segurança digital. O outro aqui, ó, Twitter vai acabar? Saiba como baixar todos os tweets que você já fez. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Então, Apple ameaçando o Twitter, mídia falando que você não pode usar, ou que você tem que baixar tudo, que a segurança acabou. Pô, cara, está um negócio de louco. E por que isso tudo aconteceu? Porque o Musk comprou o Twitter e anunciou a reativação de contas banidas. Porque, simplesmente, ele voltou com a conta do Trump. Então foi isso que aconteceu. O cara comprou o Twitter, 44 bilhões, pagou é dele. Ele falou, pô, vou reativar. Reativar, eu vi um número hoje, são mais de 50 mil contas. Mais de 50 mil contas banidas por vários motivos. Uma coincidência é que não tem conta da esquerda banida. Eu acho isso péssimo. Ah, então você queria que a esquerda fosse banida? Jamais. Eu acho que tem que ser livre, para os dois. Ou para nenhum. Ou você cria uma regra, vai banir todo mundo, direito, esquerda, centro. Ou você não vai banir ninguém. Então, esse é o grande problema. O Elon Musk está tentando aqui, ó. Ele está botando um selo de verificação. Serão mais cores agora, né? Vai ter dourado, vermelho, azul. Então, ele está tentando trazer mais liberdade. Inclusive, falou aqui, ó. Que os arquivos do Twitter sobre a supressão da liberdade serão publicados. Então, o bate, provavelmente, tá? O bate-papo entre a diretoria, os conselheiros, para ver como as contas eram banidas, isso tudo vai ser divulgado, cara. O que será que tem lá? O que será que tem sobre as eleições? Será que tem algum rolo? O Twitter está sobre ataque. Eu gosto muito do Twitter. Me siga lá, inclusive. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Tem mais de 100 mil amigos lá, graças a Deus. E estou realmente preocupado. Porque todo esse papinho de... Ah, o Twitter vai acabar, o Twitter é perigoso. Até isso aí, eu estava cagando. Estava cagando. Agora, com a ameaça da Apple, é muito perigoso. E por que a Apple está ameaçando? Vamos lá. Vou trazer aqui. A gente trabalha com números e fatos. Porque o Twitter não para de crescer. 1,6 milhão de novos usuários. Então, todo mundo falando mal do Twitter. Vai acabar. É perigoso. Baixe seus tweets. E o número de usuários crescendo. Estão tentando destruir o Twitter a qualquer custo. Qualquer custo. Mesmo que você tenha que tirar ele de todas as lojas de celulares, banir do computador e o caralho. Não há tempo hábil para que o Elon Musk resolva isso. Lançando o telefone, botando aplicativo. Não dá. Ele poderia criar o próprio aplicativo ligado a Starlink. O sistema de internet dele mesmo, que é da SpaceX, que é tudo dele. Ele poderia criar um telefone ligado na Starlink. Mas quanto tempo, gente? Pelo amor de Deus, demoraria meses, quiçá anos para isso. Então, se... Vamos lá. A minha conclusão final. Se a Apple e o Google retirarem o Twitter das lojas, aí sim eu acho que o Twitter corre um risco durante um período de sofrer demais. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Twitter está sob ataque justamente porque o Musk está tentando trazer mais liberdade, com um bom trabalho, engenheiros de software. O cara vai fazer um trabalho belíssimo lá se deixarem. Mas o Twitter está sob ataque. Então, neste momento, o Twitter corre sim o risco de acabar ou de sofrer perdas aí muito grandes. Mas estamos falando do bilionário Elon Musk, o cara que criou o carro elétrico, da forma que a gente conhece, fez um foguete da ré, internet por satélite, e é o cara mais rico do mundo. Quem vai enfrentar um cara desse? Será que você enfrentando não vai prejudicar a própria empresa? Então, cuidado Apple, cuidado Google. Porque a própria opinião pública pode ficar contra vocês. Eu me decepcionaria muito com a Apple se a Apple bloqueasse o Twitter. com tanta porcaria que tem por aí rodando. Mas essa é a minha opinião, então. Corremos, sim, um grande risco. Qualquer novidade, eu volto aqui. Se inscreva no canal para ter as notícias aí em primeira mão e não ter que escutar mais de mim, que você está no canal Calma Porro, o canal que menos cresce no Brasil. Se inscreva, diga nos comentários se você também acha que o Twitter corre risco. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera!